Uma empresa de Taiwan quer investir 12 bilhões de dólares no Brasil para produzir telas digitais para celulares, laptops e tablets. E até o fim do ano, anunciou que vai começar a montar no Brasil o tablet mais vendido do mundo. Isso abriria portas para outros fabricantes do mercado brasileiro? A gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Stardenberg. Deixa eu voltar um pouquinho a fita, como a gente falava antigamente, agora é só disco, né? Para pegar aquele trecho da reportagem do Kovalik, onde ele fala montar os tablets no Brasil, não significa produzir. Pois é, William, essa é até uma questão que a gente ficou aqui se perguntando, porque uma coisa óbvia é a seguinte, produzir e montar na China é muito mais barato do que no Brasil. Nós temos até aqui um exemplo, todos os iPads, que é disso que nós estamos falando, né? Produzidos no mundo, são produzidos na China. E é muito mais caro aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Todo iPad que você compra nos Estados Unidos é chinês também, é montado na China. E essa é uma questão importante, porque a parte nobre da indústria de tecnologia da informação não é a montagem do produto. Não é a alfa, é o desenho, a arquitetura, etc. Tanto que a gente vê na parte de trás desse produto, ali embaixo da marca, está escrito, desenhado na Califórnia e montado na China. Quer dizer, a montagem não é uma indústria de ponta, né? Exatamente. A montagem é a parte mais simples dessa história e pode ser feita em outros lugares, não precisa ser no país que bola, que monta. E é lá no desenho, na arquitetura, que está o verdadeiro valor agregado, valor importante dessa nova indústria da tecnologia. Agora, para montar aqui no Brasil é necessário que impostos sejam reduzidos. Pois é, e esse é o ponto, né? Ao mesmo tempo que tinha a notícia lá da China, tem a notícia aqui no Brasil que o Ministério do Desenvolvimento está estudando incluir a produção de tablets, não apenas de um modelo, mas de todos os tablets, numa categoria especial. Para quê? Para reduzir o imposto. Dá só uma olhada. Se for aprovada essa categoria especial, então o imposto, o IPI, cai de 15% para 3% na produção desses tablets e o ICMS, no caso de São Paulo, cairia de 18% para 7%. E aí viabilizaria a produção, o que mostra o problema real da economia brasileira. Para a gente conseguir produzir, montar esse tipo de coisa aqui no Brasil, que não é a ponta da indústria, a gente tem que fazer um quebra galho, dar benefício fiscal, benefício tributário especial para algumas empresas. É uma confissão de que a nossa carga tributária é muito alta, de que o custo do Brasil é muito alto e que a coisa só funciona se a gente vai quebrando esses galhos e dando esses benefícios para algumas empresas. Sardenberg, muito obrigado. Boa noite.